Ê, pita, silbo, leva Ê, leva pra mim Por este céu azul, atravesso a voeira e se leva pra mim Toda aquela esperança, lembrança de um povo feliz Ê, pita, silbo, leva Ê, leva esta flor Pro povo que teme que a vida não vale a esperança e a criança não pode sorrir Ê, pita, silbo, leva Ê, leva este pão Pro povo que come o pão que o diabo amassou Põe-me as asas em campos de graça Para este povo acordar Leva contigo a certeza de paz Mas não se esqueça daqui I, pita, silbo, leva Le, 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 le ...